Mas não, a Ucrânia quer desistir de problemas. Mas espera só, espera só. O que você quer ter estratégia? Guerra, não contou. Guerra, você tem que avançar. Quando você avança, você tem que ir com o adversário. Você está parando. Só 12 metros de fuma. O adversário está furando a cabeça. Assim, outra polícia, como eu não faço, cobra. Cobra, você tem que aturmentar aquilo. Não tem que ser uma estratégia. Não pila, não pila. Não pila. Você tem que ter força para suportar a guerra. Quando eu comecei a falar com a gente, como é? Para você, para agora, 12 dias. Dois dias não. Para você não voltar. Você tem que ter a classe. Oi velha? Como é? Como é? Estou a fazer? Não, não me importe. Estou a contar. Compa sente-nos russa, mas a Ucrânia ganhou a guerra. A Ucrânia ganhou a guerra. O problema é que você tem pequeno. Quanto que é guerra? O que é guerra? Guerra do fogão. O que é que é a guerra? Naquele tempo, a luta e a libertação é a nossa por conta de nós passada. É a nossa comatriz. Onde é que é a guerra? Não! Naquele tempo, naquele tempo, eu tinha uma camarada firme assim, na linha de frente. Bazuca na somna. Aca na chubi. Pistola que é só porquê. O chupote lá. Cacau. A guerra com a papéis licenciais. Não, não, não. Diz aqui. Diz aqui. Diz aqui, minha sobrinha. Hein? Na luta e a libertação, camarada, eu vi. Bala, homem que camarada pegou, embora com a regra de Mancara ou da Russo. Só por erra, sem boca a folha de meu companheiro. 24 sobre 24 horas, com algumas horas, não, 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 não. A gente não vai vir aqui. A gente não vai vir aqui. Tem uma força. Tem uma força de papel, se não tem que ter uma força. Tem uma força de papel. Eu se encomso com ninguém, com a Ucrânia. Eu não me perco. Eu não me perco. A gente se liga. Não me perco. Eu quero por um camarada, sem deixar empurrar a mão de seus amigos, tudo anos atrás. Você está falando isso. Você não sabe, gente, que tem que ficar ali. Luz, como é que você está fazendo? Você está fazendo seus amigos. Você está fazendo seu trabalho. E aí está bom. Bota a cintelha de turri ali. Não, 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 não. E aí está bom. Aí está bom. Nada bem, bem bom. Aí está bom, está bom. Nada sabe o que é bom. Aí está bom tio, eu. Tio. Está bom. E tio, o que falaram? Iiii... Homem... Ah! Esse cara é o tipo de guerra. Perra, perra. Fuguei a 24 horas com o seguro. Acabou para ver tio. É tio, eu não mostrei esse lugar. Não, não mostrei esse lugar. Não, também... Minha parente, como contador, me deu para ir sobre o retorno. Mas é tio. Eu não mostrei esse lugar. Ah! Não, 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 não. Espera, espera, espera. A minha casa pode ficar aqui. É problema, tio. Só para mim. Nós estávamos debaixo de sábio, mas é tio a esquerda. A minha casa. Ah! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Homem... Homem... Abo... Se está a ferrar um cojo na santa? Sim. Baila! Bah! Baila! Que amanhã que a gente tem um cojo. Homem... Homem... Eu be... E me use rementa boca na santa. Homem... Ame ri ri... Então, como eu атusão, a ferramanha. Claro, escolha ele. É engraçado. Tio! Eu não sei se torne a alguns meses. Tem alguém da outra. Tem alguém? Tem alguém que eu algo vou tirar de camisas. Tem alguém que eu te acer. Tem alguém. Tem alguém que eu não amarei. E não sei se... O problema é porque os Fórentais, os Fórentais, o que as pessoas? Eles eles têm uma dúvida. A gente tem uma contribuição. Quando a concluir essa é a coisa. O marido é direto? Eu já não estou na Guiné-Bissau. Eu acho que é o Guiné-Bissau. Eles dizem que eu tinha menos de duas horas de tempo para desenhar. Todos os nomes de Tabanka. Todos os Anacolos. À vontade. Não é a família minha carreira. Não é a família minha carreira. Não é nada. Não sou eu? Não sou eu? Você pode tirar de pasta? Que isso? Posta! Como você quer dizer? Ei, ei, ei ... Vão ser você vir com você. Ei, posta! Ei, posta! Brancos com todos! E a gente está retratando a uma teoria de um quartel que pudessem aguentar. É apenas eficaz! Que?! Meu amor! Posta! 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 Quem é? Essa é a velocidade. Essa é a brincadeira. Eu vou parar cansando. Não vai na carro, na missão que não vai para cá. Trouxe quatro. Dupla cabine. Aquilo com o condutor, com o carro. Nada menos para cá. O que ele fez é a ansa. Ele está ligando no local de baraca de Guilher. Missão intensa para chegar. Menos de vinte e quatro horas. Ela tomou para que baraca. O condutor conheceu o comunicado. Ele recebeu ali na rádio comunicação. Ele tomou um diagnóstico. Ele falou. Urgente para o negócio e para o silêncio. Ele falou. Camaradas. Instala a máscara. Tudo surpreendido. Ele está mal. Cabral com uma gota e gota e precisa de gente para não chegar. Não curva. Júbi. Trava. Trava. A minha mão assim. Minha colega me diz assim. Não prende o outro. Volucidário que o rapazinho sai que o carro se vai. Vem nós sentando a carro. Todo mundo é assim. Ninguém quer tocar carro. Onde é esse volucidário? Não. Tem o ciclão em massa a mina agora. Olha. A primeira curva. Tomem. Nois. Tomem. Tem o ciclão em massa. Tem o ciclão. Tem o ciclão. Tem o ciclão. Tietê, a gente está falando de um colega piloto. Mas como é que está fazendo avião? Ela está triste quando você trabalha em lutas. Ela está triste. Mas o avião fica com seus amigos. Mas como ela está virando avião, ele vai assim. Como é que está fazendo avião? Espera, o que você está fazendo com certeza? Olha o nome do meu nome. Como é que está fazendo avião, ele está furando palmera assim. Não tem nada! Fala que é o cavaleiro de Linsatão! Fala! Como você vai pegar os avions? Você vai na palmera assim? Fura assim! Assim que você passa! Não é que você vai pegar os palmeras? Não é que você vai ficar! Falei! Quando eu entrar em uma espécie de avião, ele entra a cima e fica no motor! Ele não é caramba! Vira! Espere! Espere! Não tem nada que você vai passar! Falei! Que é que você vinha com a sua vida? Como que você vai com a sua vida? Como que você vai com a sua vida? Isso é o nome de Linsatão! Não tem nada de vergonha! Não tem nada de vergonha! Como que você vai levar a minha vida no motor? E se nos estoura vial Schulz... Vou vir a minha vida pra lhe dar o pneu! Nosbanderam no nosso! Que pneu magra é só evidentemente! Não! Como está E junta, junta, pina os cintos, e vem um cavião se numbear, e bate no pneu, e lá anda três dias na riba assim. Espera, 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 ele vem, vem cá, você vê, nunca tem uma hora, mas tem uma hora, três horas assim, quatro horas por toca. É passado, o tempo vai na boca, não vai apertar o papel com o papel, a gente tá ali, é passado, quatro minutos. Não, 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 nunca será fato. O que vai passar no mato e não vai fazer o meu, mãe? Não, 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 não. Espera, espera que ele mata, eu não consigo chorar. aggermos? Não, nunca deixei um pai, não restai claro. Espera, espera, quem ficou com um da Terra casal. Princípio que vocês fizeram uma malhaia até o tempo, não, 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 não você vai ter algún lugar. Cara, não importa, não acaba mas! Enchimou com ушores, nossa mãe, pai em casa, vocês querem que, não Yes, você vê, já não fica mal do quezie. Obrigado.